Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de decoração de bolo e este bolo tem recheio de morango. Então não sai daí, continua assistindo o vídeo e vem comigo! Vamos começar a nossa decoração fazendo a pré-camada no nosso bolo. Eu sempre digo para vocês que essa pré-camada é muito importante, pois é ela que ajuda a grudar todos aqueles farelinhos de bolo e assim ele não vai ficar aparecendo na sua decoração. Para a camada pronta, agora eu venho com um pouco de chantininho no saco de confeitar e vamos depositar o chantininho no nosso bolo. Eu gosto de fazer esse procedimento aí porque na hora de alisar fica muito mais prático. É bem simples, é só você girar a bailarina e com a outra mão você vai pressionando o saco para sair por igual o chantininho. Chantininho depositado no nosso bolo, agora vamos alisar esse bolo. Este é o momento que eu peço a Deus para dar certo. Como eu sempre digo para vocês, alisar, gente, ainda não é o meu forte. É sempre um aprendizado, cada bolo que eu faço é um aprendizado a mais. Porque esse procedimento, gente, de alisar, como eu sempre digo, é muito, 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 muito difícil mesmo. Mas não é impossível, né? Se eu consigo fazer bolos bonitos, você também consegue, basta você tentar. Depois eu venho com essa espátula aí, porque ela é grande, ela é bem maior do que aquela... Na verdade, a outra é maior do que essa espátula, mas essa daí ela me dá mais segurança, então eu sempre prefiro vir com ela. E se você, quando está alisando, der alguma entrada de ar e aí fizer aquelas bolinhas, é só você vir depositando mais chantininho e aí depois você volta com a espátula. Lembrando que toda vez que você tirar a espátula do bolo, você tem que limpar a espátula novamente, senão vai melecar o bolo todo de novo, tá? Então, sempre que você alisou o bolo, retirou a espátula, limpa a espátula para voltar novamente para o bolo. E assim vamos concluindo o alisamento do nosso bolo. Tô passando a espátula agora aí para tentar deixar o topo mais reto. E vamos fazer a textura com o pincel de silicone, que é aquele pincel que, na verdade, é aquela textura que eu sou apaixonada. Só que dessa vez eu tô puxando o pincel de baixo do bolo para cima, tá? Então, é bem simples. Quando você perceber que o pincel encheu muito com chantininho, aí você retira um pouquinho de excesso e volta novamente para o bolo. Na parte de cima, no topo do nosso bolo, vamos fazer aquele detalhe, só que em círculo. É só você girar a bailarina com uma mão e com a mão do pincel você vai fazendo os detalhes. Após, eu vou com o bico 1M e um pouquinho de chantininho no tom vermelho. Eu colori com corante em gel, tá? Então, eu utilizei um pouquinho de corante laranjado para tirar a cor branca do chantilly. E depois eu fui dando o tom com a cor vermelho. Então, o rodapé do nosso bolo vai ficar apenas essas rosetas, tá bom? Agora, a gente vai vir com a farinha de biscoito de maisena, que é para dar aquele charme, sabe? Que na festa junina nos remete, né? A terra, a areia. Então, eu vou colocar um pouquinho aí no meio do nosso bolo. Não vou chegar até as bordas, não, tá? As bordas vão continuar amarelas. E aí, a gente vem com toda a delicadeza, com toda a paciência. E agora, vamos fazer a fogueira, né? Porque é São João, se é junino, tem que ter uma fogueira. Essa fogueira eu fiz no ano passado e dessa vez eu resolvi gravar o passo a passo de como é que eu faço, tá? Então, aí a gente tem chocolate. Chocolate fracionado, inclusive. Derreti um pouquinho apenas no micro-ondas. E a gente vai utilizar aqueles biscoitos, sabe? Esses biscoitinhos redondinhos. A gente vai fazer a nossa fogueira. Então, é só você colando com o chocolate. Depois você leva para a geladeira. E aí, depois que você leva para a geladeira, ela fica bem colada, né? Porque o chocolate endurece e assim os canudinhos ficam bem unidos. E aí, gente, ficou a armação da nossa fogueirinha, né? A nossa lenha. Vamos agora com as novas pérolas comestíveis. Aqui no canal já tem o passo a passo de como fazer as pérolas comestíveis. Fica sempre aqui embaixo no box de informação, tá? O link para você assistir esse vídeo ou eu vou deixar passando aqui também pelos cards. Vamos colocar pérolas douradas, que é para dar o tchan do nosso bolo. Depois que eu dei o tchan com as nossas pérolas comestíveis, o nosso bolo já está pronto para receber aquele topo personalizado. Que aqui no meu canal também já tem o passo a passo de como fazer topo personalizado utilizando o Word. E bom, se a gente tem lenha, a gente tem que ter fogo, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei em um saco de confeitar, utilizando o bico M, o chantininho vermelho e o chantininho amarelo. E aí, eu fui fazendo até o topo e puxei o bico do nosso fogo. E assim ficou o nosso bolo com o nosso topo personalizado. Mais um bolinho aqui do Mesvassalha e da Liz. E para quem não viu ainda os outros bolos aqui no nosso canal, tem todos os bolos do Mesvassalha e da Liz numa playlist. Tchau! 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 Tchau!